Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Toma, Zé Mendonça! Uma antiga rival. Uma nova ameaça. Eu vou fazer da sua vida um verdadeiro inferno. Nesta segunda, cinco e meia da tarde. É melhor você me deixar em paz. Eu não tenho nada a perder, lindinha. Últimos capítulos. E você não vai achar nenhum pouquinho de paz. Isso é o garanto. Coração Indomável. Coração Indomável.